Música Festival Gastronômico 2019, hoje aqui no tradicional João Porquim, ao meu lado João, proprietário. João, vocês estão participando do Comida de Boteca. Que prato é esse que vocês estão participando? Olha, pra nossa satisfação, esse prato é uma panceta, uma panceta que acompanha uma mandioca, um molho da casa, um molhinho agridoce. E é um prato que a gente já vem fazendo desde fevereiro. E a gente colocou ele pra... a aceitação é muito grande, né? E a gente estamos concorrendo com ele. A gente viu que esse prato não tem no cardápio, porém, é muito pedido. Isso viralizou na internet e vocês têm uma saída muito grande desse prato. Sem dúvida. Isso aí foi um... a gente não colocou no cardápio porque assim não consegue vencer a quantidade de pedido. Então, mas eu tenho pra atender. Agora se eu tiver no cardápio, eu de repente fico, ah, não tem, né? Então não tá acontecendo isso aí pra gente ter, pra servir. Então pra você que ainda não comeu essa panceta, vem aqui no João Porquinho, já é tradicional. A cidade inteira de Prudente conhece, mas mesmo assim ele vai deixar o endereço e o telefone. Olha, João Porquinho, tradicional, Prudente, rua Doutor Antônio Cidade Miranda, 399, ao lado da Retífica Aurora, da Avenida Brasil. É um ponto de referência, né? É fácil, é muito fácil. E o telefone de contato? É 3221-1766. É isso aí, João Porquinho. Ainda dá tempo de você vir conferir, pedir esse prato e votar. Porque eles dependem da votação de vocês. João Porquinho, no Festival Gastronômico 2019. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho